Mais de 17 mil condenados estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e a meta é triplicar esse número até o fim do ano. Um relatório divulgado nesta quarta-feira mostra que existem cerca de 17 mil perfis de condenados cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O resultado representa um crescimento de 165% se comparado ao último relatório divulgado em novembro do ano passado. Esse banco reúne material biológico de condenados pela Justiça. Até o final do ano, uma das metas prioritárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública é alcançar a marca de 65 mil cadastros. Para chegar a essa meta, o governo federal investiu R$ 9 milhões em aquisição de materiais, como kits de coletas de amostras e reagentes. O Banco Nacional de Perfis Genéticos contribui para a celeridade na resolução da criminalidade.